Olá pessoal, que bom que vieram. Eu sou o Lórax e pelas árvores falo. Vou dizer uma coisa e depois me calo. A história que agora vão assistir aconteceu sim, posso garantir. Há mais nessa história do que podem pensar. Então prestem atenção, eu já vou explicar. Música 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 E aí, Gui, beleza? Você achou que acabou, né? Mas ainda não acabou não, mano. Quando se fala de despedida, é um negócio muito difícil, né? É que é muito triste falar de despedida. Eu acho que eu não vou conseguir falar. É tão difícil. Não vai embora, não. Não me deixe. Não me abandone. Não, não me deixe, Gui. Eu não vou conseguir falar. Boa noite, Gui. A paz do Senhor. É, amigo. Estou aqui mais uma vez pra dizer e primeiramente te agradecer por esse tempo que passamos juntos, amizade, os ensaios no grupo foram muito bacana. Cara, não sei, não tem palavras pra dizer neste momento, entendeu? Ao mesmo tempo que eu fico feliz, eu fico triste. Porque é uma pessoa querida, é um amigo nosso que está indo pra longe. Sentirei saudade. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte. Que Deus possa estar te guardando, te protegendo neste lugar. E que você venha fazer a diferença em cada passo, em cada canto que você estiver. E que nessa nova jornada, portas possam se abrir pra você em todas as áreas da sua vida. Querido, sentirei saudade. Deixo aqui um brejo meio da minha família. E que Deus possa te abençoar nessa nova caminhada. Um abraço, querido. E até mais. Parabéns por essa nova fase da sua vida. Aproveitar muito cada momento, cada aprendizado, todas as oportunidades. Que Deus te acompanhe, que Ele te proteja nessa nova experiência aí que Ele está te dando. Nessa grande experiência que vem pela frente. Juízo, tá? Se cuida. Curte muito. A gente vai sentir muito a sua falta. Então, posta várias fotos nas redes sociais pra gente te acompanhar. Conta com as nossas orações. A gente vai estar aqui torcendo por você. Um beijo. E volta logo, tá? Beleza? Queria estar falando aqui uma boa viagem pra você. Ok? Você é um moleque muito, muito bom. Me ajudou bastante no negócio lá do... Do dia das crianças, né? Do Thales, da Negrita. Só tenho que agradecer pra você, parça. Beleza? Falou, Manu. É, tô aqui gravando esse vídeo. Não é um vídeo de despedida, porque a gente tinha combinado entre a gente que não haveria despedidas. Mas é mais de agradecimento. Agradeço a Deus por ter colocado você na minha vida. Você é uma bênção. Desde as nossas conversas diárias, até todos os conselhos. E que Deus te abençoe nessa nova etapa da sua vida. Que você seja a bênção de você passar naquele novo país. E a gente vai estar aqui te esperando ansiosamente. E é isso, cara. Você sabe que eu te amo. Que você te divirta muito. Que você aprenda muito também. E não esqueça da gente. E volta logo. Senão, a gente vai te buscar. Eu te amo muito e fico com Deus. Beijo. Firmeza? É, daqui uns seis, sete dias tá indo viajar. É tempo pra caramba, mas passa rápido. Viajar, você tá de volta. A gente tá meio assim, né? Que você vai. Todo mundo tá meio jururu. Mas tá feliz por você essa nova caminhada aí. E é muita novidade daqui a um tempinho. Muita coisa pra falar daqui a um ano. E, mano, é isso. A gente tá no WhatsApp. Tá sempre ativo. Qualquer coisa você chama, dá um salve. A gente, sei lá. Não é tá longe, mas tá aqui. E é isso aí, mano. E aí, Gui? Tamo junto. Aí, ó. Tô eu e o Vitor. Daqui a pouco a gente tá indo te buscar pra jantar. Mano, é isso. A gente quer mandar mensagem, assim, quanto mais rápido. Porque é isso que o Vitor falou. A gente tá triste por você estar indo. Mas, ao mesmo tempo, tamo feliz por essa nova jornada aí que você tá começando na sua vida. Essa nova caminhada. Vai dar tudo certo. Você tem sempre a gente aqui no coração. Pro que você precisar. Mensagem. Qualquer coisa. Tamo junto. E a gente aguarda a sua volta aí. Te amo, mano. Tamo junto. Nós, nós. Te amo, te amo. Oi, Gui. Tudo bem com você? Pois é, né? Vai nos deixar. O que eu tenho a te dizer? Não se vá, Gui. Fique conosco. Vamos sentir sua falta. Mas é isso aí, Gui. Estou feliz por você. Vai concretizar mais um sonho seu. Estarei daqui torcendo por você. Que tudo vai dar certo. Que os seus sonhos serão realizados. Esse é só o início do que Deus tem pra fazer na sua vida. Eu acredito em muito mais. Porque você é um garoto com potencial enorme. Vamos sentir sua falta. Não esqueça de nós, hein? Vamos estar sempre nos falando. Foi muito bom vir pra Jeová chamar e fazer parte de um grupo. A qual você também faz parte. Faz parte. E estou muito feliz por você. Vou estar daqui torcendo. Pra que tudo dê certo. E gostaria de deixar aqui pra sua meditação um versículo. Que se encontra aqui em Josué. No capítulo 1. E o versículo de número 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Volo tenho dado. Como eu disse a Moisés. Amém? Profetizo isso na sua vida. Boa sorte. Vai com Deus. Faça uma boa viagem. Estaremos daqui torcendo por você. Um super beijo, Gui. Gui, venho te desejar uma boa viagem. Que Deus venha te abençoar, te acompanhar, te levando em segurança também. Que ele venha fazer você ter um voo abençoado, calmo, tranquilo. Que você chegue no seu destino em segurança. E que por esse período que você vai permanecer fora, longe. Que Deus também venha te abençoar e te guardar de todo mal. Assim que você voltar, a gente vai te encher de beijos. Encher você de abraços. Que é o que você merece, tá bom? Beijos. Fica com Deus, Gui. Boa viagem. Tchau, Gui. E aí, Guilherme, mano. Beleza, velho? Então, eu tô aqui pra me despedir de você, né? Que vai viajar agora. Não sei quando, mas eu sei que você vai viajar. Então, eu tava jogando aqui um Black Ops aqui. E eu queria me despedir de você. Pra você ir com Deus também. Voltar com Deus. Boa viagem aí. E é isso, né? E boa viagem pra você aí. Espero que tenha... Que vai ser tudo... Tudo certinho, assim. Deus vai te guardar aí. E valeu, mano. É nóis aí, mano. Também tô aqui pra desejar uma boa viagem pra você. Espero que nessa viagem Deus possa te abençoar muito lá fora. Que você venha conquistar os seus objetivos, que eu sei que são grandes. E eu sei que através dessa viagem você vai ter muitas experiências. E eu espero que você se divirta muito lá. E consiga o melhor pra sua vida. É... Ainda não caiu a fingir de que você vai embora, mas... Eu sei que é o melhor pra sua vida. E eu tô muito feliz por você. Por você tá indo. Conquistando essa meta, esse objetivo. Que... É uma benção de Deus. E eu só tenho que desejar o melhor pra você. É... Sou sua irmã querida. Irmã que te ama muito mesmo. E é isso. Eu espero sua volta. E não deixe de mandar foto, vídeo. E... Tudo, todas as notícias. Eu quero saber de tudo, hein. Um grande beijo. Boa viagem. Bom... É... Falaram que é uma retrospectiva, né? Então... É... Ser retrospectiva, então... Tem que falar mais ou menos como eu conheci ele, né? Bom... Eu conheci ele... No sétimo ano. É, no sétimo ano. A gente lá não se falava lá muito bem, né? Tanto é que meu apelido rato veio por conta dele. Mas eu não fiquei bravo. Eu era muito bravo antes. Agora sou tranquilo demais. Mas o que eu tenho pra falar do Gui é que... Ele só acrescentou, assim, na minha vida, de verdade. Desde o dia que eu cheguei lá na escola, conheci o cara, assim... Assim, esse é um cara, assim, especial demais na minha vida. É um irmão, praticamente. Nossa história... Eu sempre fui mais zoado, né? Por ele, assim. Mas é porque, assim, não... Que eu não zoio, né? Porque eu sou mais devagar. Mas eu fico muito feliz, assim, que ele possa estar crescendo na vida dele. Guilherme, ó... Você, mano... Você merece tudo de bom, velho. Porque você foi, assim, um cara, assim, que eu posso ter como exemplo também. Você é muito engraçado. Sempre se deu bem com as pessoas, assim. Então você merece o bem de todos, assim. Porque você era aquele cara, o amigo, que sempre se preocupava. Mesmo longe, assim, você procura saber como a gente tá. Então, mano... Vai ser a mesma coisa quando você for lá pra Irlanda. Eu espero que você seja muito feliz lá. Que você possa fazer novas amizades. E que o mundo todo conheça esse gordo rosa que você é. Olha, fico muito feliz por você. E não volta, viu? Porque quando você voltar... Não, brincadeira, viu, Tia Nilson? Vou deixar ele voltar, sim. Mas, irmão, eu fico muito feliz. E você vai ser sempre meu irmão, tá? Desde o sétimo ano já, ó. Mó caminhada já, vai. E a Tibaia lá que eu... Olha, se a Tibaia eu perdi as bolas lá do cara, mano. Aí, olha, é muito bom, assim, lembrar, sabe? Porque o Guilherme, assim... Acrescentou demais. Hoje a gente não conversa tanto quanto antes, né? Porque a vida é dura pra todo mundo e corrida. Mas, quando a gente se vê, velho, é aquela mesma sensação boa, sabe? Então, Gui, boa sorte. Fica com Deus. Eu amo você. E tamo junto sempre. Oi, Gui, tudo bem? Olha, nem deu tempo da gente se conhecer direito e você já tá indo viajar, né? Ó, te desejo toda a sorte do mundo. E saiba que isso é apenas o começo de muitas, muitas coisas que você irá conquistar na sua vida. Você é um garoto de ouro. Aproveita essa oportunidade e vai fundo, viu? Seu futuro é brilhante. Que Deus te abençoe e você conquiste muitas e muitas coisas boas. Ó, e quando você voltar, vamos fazer muito som juntos ainda, viu? Tô te esperando, viu? Beijão e boa sorte. Salve, Guigão. Vou mandar um recado aqui pra você, né, mano? Que você possa fazer uma boa viagem aí, né, mano? Você possa conquistar todos os seus objetivos aí, seus sonhos, que essas experiências aí que você vai passar nessa nova etapa aí da sua vida possa fazer você crescer, né, pessoalmente e profissionalmente aí, né? Que Deus possa te abençoar aí, né, mano? Te proteger aí, te orientar, né, mano? E que você vai fazer muita falta aí pra nós aí, principalmente pra família aí, que é nós aí. Nós que crescemos juntos aí desde pequeno aí, brincamos juntos, brigamos aí, até hoje, né, mano? Mas é isso. Depois desse ano aí, a gente vai voltar às ativas aí, né, mano? Dar uns rolês juntos com os amigos, pá. Mas que a gente não possa perder o contato também, né? Aí pelo Face aí, o WhatsApp, mandando as fotos aí desse lugar aí que você vai. Pela Europa toda, né, mano? Lugar bonito. E é isso, mano. Não sou muito bom com as palavras, mas é isso aí, mano. Isso tá no meu coração. Forte abraço. É nóis, tóis. Muito lindo. Você vai fazer muita falta, viu? Que Deus te conhece um sonho muito, 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 muito. Esse é uma realização de um sonho que venham muitos e muitos mais. Porque você merece. E certa vez eu ouvi um louvor, e é bem assim. Ser amigos é pra sempre Como eterno é nosso Deus Como amigos nós diremos Até breve e não adeus Tu agora vai partir Sobre a mão do Pai seguir Mas amigos nada vai Separar Você daqui a alguns dias Vai tá bem longe Mas tá bem aqui Guardado no meu coração Aguardando sua volta, hein? Te amo, viu? Boa viagem, que Deus te abençoe E que seus planos Todos Sejam realizados Te amo Beijo Zica Só passando pra Desejar a você aí Tudo de bom Que você vá com Deus Faça uma viagem espetacular Que aproveite essa oportunidade E Que a partir de hoje Eu vou ser disso A falta Porque o China vai ficar vendo Dez mandamentos Eu não vou ter baixista Pra tocar na igreja agora Mas é isso aí Oportunidades Boas Aparecem uma vez Nas nossas vidas E a gente tem que aproveitar Então aproveita essa Vai lá Estuda Quando você voltar Você vai tá mais fera ainda Cara E Que Deus te guarde A partir de agora Como a gente sempre vem guardando A sua ida E a sua O seu retorno também Eu sei que tá tudo preparado por ele Vai com Deus, mano Abração Tamo te aguardando também Lindo Oi, Gui Tô passando aqui Pra te desejar Que você seja muito feliz Por onde você for Que Deus te abençoe E te proteja Que o seu pai É meu pai E a sua mãe É minha mãe Eu te amo muito Beijão Apesar da nossa briga Eu te amo muito Viu Tchau Tá gravando Oi, Gui É A gente tá aqui Pra te mandar um super beijo Que que é E pra E pra te desejar Toda sorte de bênçãos Nesse novo Nesse novo projeto Nessa nova fase da sua vida Que Deus venha te abençoar Venha te honrar Lá Pra onde você vai Pra Ilana, né? Ilana Dublin Que Que os anjos do Senhor Estejam acampados Ao seu redor E a gente vai tá aqui Torcendo por você, tá? Estaremos intercedendo Pela tua vitória Pela tua vida E é isso aí Beleza, Gui Clebão Que Deus te abençoe Muito lá Que você possa voltar aí Cheio de gás Pra nos ajudar aqui Nós sempre estaremos aqui Né? Que você aproveite bastante Essa oportunidade Que você tá tendo Eu gostaria de ter tido Essa oportunidade É Hoje eu sei Que se eu tivesse feito Uma escolha De não fazer minha Pós-graduação E sim Ter feito um intercâmbio Ficado fora aí É Com certeza Hoje no meu trabalho Estaria sofrendo Muito menos Mas por outro lado Talvez não terem encontrado Minha esposa aqui também Né? Então a gente tem que sempre Dosar as coisas aí Mas que Deus possa te abençoar Nós estaremos orando aqui Por você E Vai na fé Vai ser muito bom E com certeza Você vai ter bastante história Pra contar Beijão Fica na paz aí A gente te ama, Gui Isso aí Fica com Deus A gente já tá Te esperando aqui Beleza Beijo Falou, mano Até mais Tchau, tchau Estou aqui pra desejar Uma boa viagem pra você Que o Senhor te acompanhe Nessa nova sua etapa E creia que os planos de Deus São os melhores Nas nossas vidas Vai com Deus Deus te abençoe Sempre Te amamos Um beijo E aí, Gui Beleza? Todas essas brincadeiras Que eu fiz agora Foi simbolizando O quanto que você vai fazer falta Pra gente O quanto você é importante Eu considero você demais Tenho um carinho enorme Por você Tenho você como um irmãozão Respeito muito Por quem você é Pela pessoa que você se tornou Esse sonho que você tá realizando agora Essa caminhada nova Que você vai estar trilhando aí Eu desejo pra você toda boa sorte Que seus planos Os seus projetos Não venham ser frustrados Mas que o Senhor possa honrá-los Que quando você retornar Você venha trazer Boas notícias Você venha trazer Palavras de vitória Que o Senhor te abençoou Eu quero te dizer que Por onde você passar Lembra que o Senhor Jesus Cristo Vai estar com você Eu aprendi uma coisa E eu guardei isso comigo E eu quero trazer pra você Que diz assim Que por onde você for Pregue a palavra E se for necessário Use palavras Então meu amigo Eu te digo assim Que por onde você for Faça a diferença Lembra que se você estiver Nos momentos difíceis Naqueles momentos apertados Se sentir sozinho Saiba que o Senhor Jesus Cristo Ele vai estar com você Em todos os momentos A gente vai estar longe Mas Ele vai estar bem pertinho de você Então eu quero somente Desejar boa sorte Desejar tudo do melhor Pra você E a gente vai estar aqui Ansioso Aguardando o seu retorno Saiba que O Impacta Jovens Vai ficar faltando Um pedacinho Mas a gente sabe Que é pro seu melhor Então Boa sorte pra você Tudo de bom O que você precisar Pode contar com a gente É... Use o WhatsApp mesmo Pra falar com a gente Pra matar a saudade E é isso Boa sorte pra você Tudo de bom E que os seus sonhos Sejam realizados cada vez mais Abraço moleque Oi Gui Até que enfim chegou a minha vez Te desejar uma boa viagem Quero dizer que eu estou mega feliz Por essa oportunidade que surgiu na sua vida E espero de coração Que seja concluída com sucesso E que você alcance muitos, 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 muitos E mais sonhos e metas na sua vida É... Estou gostando bastante dessa etapa Que os jovens estão vivendo Nós estamos muito mais unidos Muito mais perto um do outro E por esse motivo nós vamos sentir muito Mas muito mesmo a sua falta Volta logo Nós vamos estar ansiosos te esperando E também esperando que você venha trazer as notícias De tudo que você fez lá A gente vai querer saber tudo, hein Não vai esquecer nenhuma parte É assim, eu desejo mesmo de coração Que essa viagem venha trazer novos projetos na sua vida Que esse sonho que está se realizando na sua vida Venha ainda aumentar a vontade e o desejo de você estar na presença do Senhor Eu como a sua líder Assim como o Rafa também Que eu creio que... Falou de mim de novo? Você já falou Agora é a minha vez Desculpa Então, como eu estava falando Nós como seus líderes Nós desejamos assim que você Seja muito feliz Muito, muito sucesso para você, Gui E você é forte, cara Não é fácil ficar oito meses fora das pessoas que você ama Não é fácil ficar fora daquele seu meio de convívio E passar por pessoas que você nem nunca viu na vida Porém, eu sei que você vai conseguir Porque você é guerreiro E você lutou muito para isso Então eu desejo tudo de bom para você Ó Você está no nosso coração, hein? Volta logo Amamos você Bom, Gui Eu não gosto muito de despedida Mas... Vamos lá Eu quero que Deus te abençoe muito Nesse novo projeto E que Ele guarde a tua entrada A tua saída Porque nós vamos estar também De braços abertos Aguardando você E que lá você possa conquistar grandes coisas E que você possa conhecer Vários lugares novos E várias pessoas novas também E que sempre se lembre de nós também Porque nós vamos estar sempre nos lembrando de você Porque você vai estar longe de nós Mas nós nunca vamos nos esquecer de você Porque você é muito importante para nós Porque nós amamos muito você Então, Gui Que você seja feliz E que você possa conquistar grandes coisas ali E que você volte rápido Que esse ano de 2016 passe rapidinho Porque nós vamos estar aqui De braços abertos Querendo te abraçar e te beijar Amém Deus abençoe E aí, Gui Beleza? Acabamos o ensaio E... Estou atrasado Não sou muito bom nesse lance de... De despedida Mas eu quero desejar para você Uma boa viagem Que Deus te abençoe Que Deus te use Entendeu? Que você seja... Que você seja feliz Nessa caminhada toda com Deus Nesse propósito seu De coração como seu tio É... Que você tenha sucesso Sua família investiu em você E por que que eu resolvi É... Fazer essa declaração aqui Na casa de Deus Creio eu que aqui foi Aonde você teve uns Momentos muito bons Né? Felizes da sua vida É... Nos ajudou de muito Eu louvo a Deus pela sua iniciativa Pela sua coragem E... Não vou dizer que vou sentir falta Porque você não... Né? Não... Está apenas indo estudar Eu... Se Deus permitir A gente ainda vai estar junto Muitos e muito tempo É... Talvez quando você voltar Eu esteja um pouco mais velho Com mais cabelo branco Né? É... Mancando um pouquinho mais Mas... Eu agradeço a Deus Pela sua vida E vou só deixar uma coisa Independente de todos Os desafios que você tiver lá Quando a coisa estiver Meia fora de foco Você sabe que lá em cima Você sempre vai ter a resposta Né? Conte com as minhas orações Conte com... Sabe? É... Tudo que a gente puder fazer A gente vai estar fazendo Que Deus te abençoe grandemente Te acompanhe Seja feliz Te amo muito Te considero como um filho branco Né? Que eu não tive Tá? Mas que Deus te abençoe Te amo muito Fica com Deus Mente e coração Velho e amado Irmão, pai, amigo Irmão e Cristo Deus te abençoe Oi filho Seis meses antes de eu engravidar de você Deus me deu uma promessa Que ele me daria um varão E que ele ia cuidar de tudo E até hoje eu tenho visto Todo o cuidado de Deus Sobre a tua vida E essa viagem que você vai fazer É a prova de mais um cuidado dele Na sua vida E eu só tenho que agradecer a Deus Porque você é maravilhoso Porque você sempre foi um filho exemplar Um filho obediente Um filho que Deus realmente me deu Um presente E você é esse presente E esse momento que você vai Esses momentos Esses dias que você vai ficar fora Vai ser muito difícil pra nós Como pais Mas ao mesmo tempo Vai ser muito bom pra você Você vai crescer muito Nós investimos nisso Eu queria muito que isso acontecesse Lógico que você me deu uma surpresa Eu falei pra você Que eu tinha o sonho de você viajar Mas eu não imaginava que você ia chegar E falar que ia ficar um ano fora E você me surpreendeu dizendo isso E então foi muito difícil Quando você falou que ia ficar um ano Porque eu esperava dois meses Três meses No máximo você voltar Mas enfim Tudo tem a vontade de Deus E o propósito dele E eu sei que Que ele tá permitindo tudo E a gente desde o começo falou Que ia acontecer tudo Conforme a vontade de Deus Ele ia preparar tudo E ele preparou Ele colocou anjos na sua vida Desde criança pra te abençoar A sua primeira botinha ortopédica Foi um anjo de Deus Que te deu Que te abençoou Porque eu e seu pai Não tínhamos condições O seu óculos Os seus estudos Tantas coisas Deus fez por você Filho E essa viagem É mais um propósito E um cumprimento De que Deus cuida de você E nesse momento Você tá indo Com a benção de Deus Com a benção dos seus pais Com a benção dos seus pastores Dessa igreja linda Que tá aí do seu lado Te abraçando Te desejando Tudo de bom No momento O país tá em crise Tem acontecido Tantas coisas E é um momento De ninguém sair De ninguém ter dinheiro Pra fazer coisas diferentes E Deus preparou Essa viagem pra você Então filho Vá com Deus Curta Estuda Batalha Não vai ser fácil Mas você vai vencer Porque você é um vencedor E que Deus direcione você Em tudo na sua vida Que Deus use você lá Porque você é um servo dele Você não tem como fugir disso Você é um servo de Deus Você é um levita Você é um ungido E lá naquele lugar Deus vai te honrar Deus vai te abençoar E eu creio que Grandes coisas Deus vai fazer na sua vida E você vai voltar Outra pessoa Melhor do que você já é Muito mais madura Uma pessoa que vai conquistar Muita coisa pela frente Porque você tem muito A conquistar E você vai longe Guilherme Você vai muito longe Filho E tudo que você puder Fazer E quiser fazer Eu sempre vou estar do seu lado Seu pai sempre vai estar do seu lado Você sempre terá nosso apoio Eu vou sentir muita saudade de você Eu já tô chorando Todos os dias Eu vou sentir muito a tua falta Mas eu quero muito que você vá Eu quero que você conquiste Eu quero que você volte Falando Mãe Era tudo aquilo que eu queria E nos momentos de folga Viaja mesmo Passeia Conheça todos os países da Europa Que você conseguir Nós vamos estar te abençoando daqui Em tudo o que você for fazer Filho Então vá com Deus Eu te amo Essa igreja te ama Teu pai te ama O teu irmãozinho Que tá aqui com a mamãe A tua irmãzinha A gente vai estar aqui te esperando Mas volta logo Tá bom? Deus te abençoe, filho Deus te abençoe em tudo Beleza, bombom? É Tá chegando a hora, né, cara? Eu Tô aqui Tô emocionado Falei disso pra mim mesmo Que eu não ia chorar Porque eu sei que É uma coisa boa Que tá acontecendo na sua vida E Eu desejo de todo Meu coração Eu sei que Eu não sou o melhor pai Eu não sou o melhor marido Eu não sou o melhor pastor Talvez eu não saiba expressar Tudo aquilo que eu sinto No meu coração Mas Eu quero dizer que eu te amo De toda a minha força De todo o meu coração E eu sinto falta Das nossas brincadeiras Você cresceu Você Agora é um homem E Sempre que eu Quando me perguntam Quando eu vou Nos lugares que perguntam Pra mim Sobre a minha vida Sobre As minhas particularidades Eu digo que A vida não sorriu muito Pra mim Mas Deus me presenteou Com uma grande mulher E A melhor mulher Que Deus poderia me dar E o melhor filho Eu digo pra todo mundo Que você É um excelente filho Você sabe disso Você sabe que É o que eu sinto E Eu vejo que Você tá tendo Oportunidades Que eu nunca tive E a vida Ela é feita De desafios E você precisa Encarar Esses desafios E problemas São feitos Para serem resolvidos Então Cara Vai ser difícil Vai Vai Doer Vai Mas pensa Sempre no lado positivo É melhor Arrumar a cama Agora Pra depois deitar Do que Lá na frente Você ter que passar Por tudo isso Então Se Deus Tá te dando Essa oportunidade Abraça Abraça Com as unhas Com garras E como sua mãe Já te disse Você vai longe Isso eu não tenho dúvida Não tenho dúvidas Você nasceu Pra Pra brilhar Você nasceu Pra ser um grande homem Você Vai vencer Você é mais Do que vencedor E você Tem uma promessa Antes mesmo Da sua mãe engravidar Deus disse Que cuidaria De você E eu vejo isso Eu vejo Deus nunca Deixou faltar Nada pra você Você sempre Andou bem vestido Você sempre teve Os melhores médicos Você sempre teve O dentista Ali Isso talvez você Ache comum Mas No meu tempo Eu não tinha nada disso Não tinha nem Pasta de dente Pra escovar os dentes É E Que dirá A escova Ia comprar a escova Pra que né Então Mas tudo bem Não estamos aqui Pra falar Do meu passado O que importa É o presente E eu vejo Nem você Realizando os meus sonhos Através da sua vida E eu fico muito feliz Com isso Cara Porque Deus Quando ele faz Uma promessa Ele estende ela De geração Em geração E eu quero acreditar Que O meu passado Foi de uma Dificuldade tremenda De uma Luta tremenda Só que Deus Viu graça em mim Me salvou E Agora ele Tem uma promessa Na minha vida Que ele vai cumprir Na minha geração E vai cumprir Na sua geração Então eu acredito Que Daqui pra diante Só coisas boas Vão acontecer Na sua vida Como já tem acontecido E vai pra cima Vai pra cima Porque Deus É contigo E eu te amo Filho Te amo mesmo De todo o meu coração De toda a minha força De toda a minha alma E eu desejo Pra você Tudo Do bom E do melhor Tudo aquilo Que Que possa Acontecer Você pode ter certeza Disso Desculpa Que eu sou Às vezes Turrão Às vezes Ignorantão Mas é o meu jeito É o meu jeito E eu não sei Me expressar direito Estou aqui Mais fácil pregar Do que falar Com o meu próprio filho Eu te amo Vai com Deus Eu sei que vai passar logo E você Como sua mãe já disse Vai voltar Trazendo novidades Contando como foi lá As suas aventuras As suas desventuras Mas tenha certeza Que Tudo concorre para o bem Dos que amam a Deus Amém Eu te abençoo Em nome de Jesus Vai com Deus O que é A A A E por hoje é só, pessoal.